E aí galera, beleza? Tudo bem? Por aqui o DJ PC Matos. Muito bom estar com vocês. Bom, hoje então será a nossa primeira aula, parte 1. Vamos tratar do assunto compasso. Pra que serve o compasso? Pra que serve o BPM? Por que tem que saber disso pra mixar? Vamos lá então? Bom, antes de iniciarmos a aula, né galera? Vamos compartilhar aí com os amigos, se inscrever no meu novo canal, tá bom? E a parte prática vai ficar toda no meu canal antigo, beleza? Aí pô, se inscreve, deixa aí seu like, seu joinha. Então, primeira parte que eu falei ontem é compasso, BPM, marcação de ponto, introdução, breaks na segunda parte, Compasso, mixagem com músicas, phaser, back to back, mixagem com parará parará, parte 3, apresentação dos equipamentos, né? Como regular o tocar disco, mixer, tudo. Vamos lá. Parte 4, CDJ, compact disc, mini disc, controladora, time código, aí vai. Vamos lá então. E aí, parte 5 e vamos lá. Na nossa primeira aula. Compasso. Bom, galera, barra, pedal e caixa. Primeiro, pra você aprender a mixar, você tem que ter um pouquinho de noção musical. Não é que você tem que ser músico, mas o básico, que é o que eu chamo de compasso e BPM. Então, pra podermos aprender como efetuar as mixagens, precisamos saber primeiro como as músicas são formadas. O que é barra? Barra é um conjunto de tempos e a maioria das músicas dançantes, dance, pop, disco, rock, pop, funk, são formadas por barras de oito tempos, tá bom? Então, as músicas que o DJ utiliza são oito tempos, tá? Principalmente a dance music. Então, vamos lá. Um exemplo aqui do que é uma barra. A barra é esse conjunto de oito tempos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Isso aqui vai formar um compasso. E agora, como é formado esse compasso? Bom, o compasso é formado por pedal e caixa. Podemos dividir cada barra de oito tempos como se fossem os componentes de marcação de uma bateria. Pedal ou bumbo, né? Pum! E a caixa? Tá! Pum! Tá! Pum! Tá! Pum! Tá! A caixa é sempre o primeiro tempo da barra. Será o pedal, o segundo tempo da caixa. E o terceiro pedal, quarto caixa e assim sucessivamente. Até fechar o círculo de oito batidas. Para fechar um compasso. Beleza? Aqui, ó. Um, pedal. Dois, caixa. Pedal, caixa. Pedal, caixa. Pedal, caixa. Vamos lá, então? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Virou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Por que que o compasso é importante? Para você fazer mixagens e transições precisas. Porque se as músicas todas viram na oitava batida, a primeira, você vai virar as duas junto. Então vai dar o quê? Uma harmonia na transição de suas mixagens. Um exemplo aqui. Tem músicas que começam, não começam com o pedal, começam com a caixa. Vou dar um exemplo basicão aqui. Simple Mais. Don't forget about me. Pode ver que ela começa. Tá. Pum. Tá. Pum. Tá. Pum. Tá. Então o que você vai fazer nesse caso? Se ele começa com o pedal aqui, o tá, o que você vai fazer? O que eu faço na economixo? Eu passo o pedal, tá. E vai começar o pum, eu seguro o disco, aonde que é a marcação de um ponto. E vou começar por aqui. Se a música não começar, no um. Tem músicas que não começam no um. Aí você vai... É o que eu costumo chamar, percepção musical. Tá. Você, pô, isso aqui não é a primeira batida. É a segunda. E tem outra também, da Disco Music, que é Funk Down da Mix Inc. Se você começar a mixar ela da primeira batida, conforme tá no disco, quando chegar o bumbo, né, que é o pedal e a caixa, o que vai acontecer na mixagem? Vai ficar pedal com caixa, caixa com pedal. Então vai ficar... Vai ficar alvarosa. Então, é o que eu costumo dizer, que a mixagem tem que ser estudada. Beleza? Eu vou fazer essa demonstração, daqui a pouco, com uma música aqui do New Order, pra vocês verem como é que é importante utilizar o compasso. Então, só pra não ter dúvida. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Virou. Como é que eu comecei a ser DJ quando eu fiz o meu curso com uma sala no Mansu? Eu ficava treinando. Eu ficava ouvindo a música e ficava. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E virou. Façam isso em casa também. Pega uma música aí no seu computador que você goste, e fica lá contando. Independente de BPM, elas todas vão virar na oitava batida. Tem músicas que tem erro. Eu vou citar outra. Cindy Lauper. O remix de Gael Jassuana Fan. Essa música, lá no meio, que ela faz... Ali foi até Arthur Baker, que foi o produtor dessa música, desse remix. Ali, se tu mixar um pouco antes daquilo dali, quando eu terminar aquele... Tá, tá, tá. Eu vou mostrar depois pra vocês aqui. Ela muda. Ali teve o erro de uma batida. Mas como é que tu aprende isso? Treinando, pô. Errando. Às vezes, pô, a primeira vez que eu mixei e eu não sabia, pô, vou virar bem naquela parte ali. Tá, tá, tá. E botar outra. Meu amigo. Tum, tá, tá, tum, tá, tá. Ela... Faltou uma batida ali. Ela tem três. Era pra ter quatro. Né? A verdade é essa. Tá bom? Aí vocês deixem suas perguntas no comentário. Beleza? Se eu só deixei de falar alguma coisa importante. Mas então, comecem a fazer isso agora. Tá, galera? Peguem uma música e fiquem. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Virou. Um, dois, três, quatro. E quando o vocalista da banda, do grupo, começar a cantar, vai começar no um. Às vezes, muitas músicas, aqui na oitava já entra um pedaço do vocal. I want you. I want you, baby. Começa aqui um pouquinho antes, né, cara? Então, você tem que ter essa percepção também. Tá? Mas, lutando dentro do compasso certinho, o vocal dele vai virar certo no break. Nunca vão mixar vocal com vocal. Já falei isso. Tá bom? Então, isso aqui eu vou demonstrar ali com a música. Mas pode pegar uma música agora aí. Colocar no computador de vocês e ficar contando as batidas. Vocês vão ver que sempre vai virar da oitava pra primeira. BPM. Por que que eu tenho que saber de BPM? Primeiramente, o ideal, eu tava até conversando isso hoje com a galera do grupo DJs Brasil. Tava lá conversando com o Borracha, com o Signe, com o Monza. Realmente, cara, a gente tava falando uma coisa que a gente diz que gostam de mixar o pitch lá em cima, acelerado. Só relembrando, né, galera? Pô, a MK2 é mais 8, menos 8. A MK5, se não me engano, ela aumenta pra mais 16. Não acho que não é a MK5, não. Não lembro agora. Mas o que acontece com as controladoras e o Virtual DJ? Lá você muda, você consegue mais 8, menos 8. Mais 16, menos 16. Mais 32, menos 32. Pô, dá pra tu mixar música de 108 BPM com uma de 130. Mas vai ficar ridículo, cara. Vai ficar ridículo. Se ficar lento demais, vai ficar com voz de caixa de isso morrendo, de robô. Se botar muito acelerado, pô, vai aparecer o Pato Donos cantando. Ou o cantor, se é homem, vai ficar com voz de mulher. De tão rápido que vai tá. Então, o ideal, tu mix ali, BPMs próximos, tá? Eu diria que o ideal ali é mais 2, menos 2 de BPM. Então, vamos lá. BPM significa batidas por minuto. Ou seja, a quantidade de tempos musicais, pedais e caixas contado dentro do tempo de 1 minuto. Então, dentro de 1 minuto é calculado a quantidade de batida por minuto. Dali que sai o BPM da música, tá? Você vai saber qual o BPM da música que você vai tocar. Bom, essa referência serve pra determinar a velocidade da música, acabei de falar. Só podemos mixar duas músicas com BPMs próximos entre si. O que é que eu acabei de falar? Nem tinha lido aqui ainda. Existem aparelhos que medem eletronicamente o número de BPM de uma música. Eu dei um exemplo aqui, virtual DJ, as controladoras. Aqui que mora o perigo, acabei de falar pra vocês. Tá, galera? Tá? Então, ó. Sigam essa regra aqui, ó. BPMs próximos entre si. E depois que você mixar, procura levar o ajuste do pitch no zero. Tá? No zero. Tá? No zero. Mais 1 é aceitável, né? Mais 2. Agora pode. A gente quer botar mais 8. Puxou toda a régua. Tá bom? Então, aqui. Eu vou ensinar vocês a contar como é que a gente calcula o BPM de uma música. O que a gente fazia antigamente? Hoje tu vai no virtual DJ, tu vai ali, lote e bota lá, calcular BPM. Calcula pra você sozinho. Moleza, né? Hoje tá muito fácil ser DJ. Na nossa época aí, na minha época do Borracha, do Pedrão, do Monza, que seja, Luciano Santos, a gente tinha que contar. Era muito normal os discos nessas épocas. Você calcular o BPM e escrever no papel e colar dentro do disco, que a gente escreve em cima. Eu nunca gostei de escrever em cima de disco. Que estraga pra mim. Eu botava por dentro, eu botava bem escondido ali, eu abria a capa de disco que via. Opa, 125 BPM. Mas tem um detalhe que eu quero citar pra vocês, que ao passar do tempo, a percepção de vocês vai estar tão boa, que você já sabe as músicas que se encaixam. E aí nós vamos chegar nessa parte da percepção. Tá bom, galera? Normalmente aqui, no BPM, pra todo mundo ficar contando um minuto direto, você pode dividir um minuto por dois ou por três. O que eu quero dizer? Ou você marca, conta até 30 segundos e multiplica por dois, ou conta até 20 segundos e multiplica por três. Eu vou ensinar isso pra vocês fazer com a música ali ao vivo. Tá bom, galera? Bom, por hoje é só, tá? Então eu já vou colocar a parte prática do meu outro canal e vai estar o link aqui embaixo na descrição, tá bom, galera? Então tá, e a parte prática vai estar nesse canal, beleza? Aí, ali nos comentários, façam perguntas. E aos DJs, meus colegas DJs aí, se eu esqueci alguma coisa, por favor, pode colocar no comentário, eu não vou ficar menindrado, não. Pô, meu pai falava uma frase que eu nunca esqueci, burro é aquele que acha que sabe de tudo. A gente tá aqui sempre trocando experiência. Se eu esqueci alguma coisa importante pra falar, pô, PC, tu podia ter falado nisso também. Pô, show. Aí eu vou, no próximo tópico, eu faço um adendo ao anterior. Outra coisa também importante, galera, pra calcular o BPM, o pitch da tua picape, do teu toca-disco, tem que estar zerado. E mesmo se você tem a MK2 ou outro toca-disco qualquer que tá no zero, olha, dá uma olhada no estromo, onde fica a luzinha, vê se tá paradinho ali pra calcular. Se não, tu vai calcular errado, porque às vezes o pitch, ele não tá, ele tá variando. Então, às vezes, ele tá no zero, no coisa, mas lá no estrobo, ele tá acelerado ou tá lento. Aí tu vai ajustando o pitch, até ver paradinho ali, pra tu ter mais precisão na contagem do teu BPM. Tá bom? Então, vamos lá. Dê essa força aí, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, deixe aí seu joinha e seus comentários. Bom, e tanto alguma coisa que eu posso ter esquecido, como perguntas. Valeu? Fui. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.